E a nossa sala de entrevistas itinerante de hoje está aqui na Copervap. Fomos recebidos aqui pelo presidente Maldir Rodrigues. Maldir, muito obrigado. Eu que agradeço muito mais uma vez estar aqui nessa TV tão importante para a Catu e região. E a nossa sala de entrevistas itinerante visita empresas, instituições, entidades do nosso município para falar sobre o ano de 2019. Chegou a vez da Copervap apresentar para a gente aí de que forma que avalia o ano de 2019. Maldir, de que forma que você que está à frente da Copervap avalia o ano de 2019 para a cooperativa? Mais uma vez, é com muita satisfação que a gente faça, faz essa avaliação. A cooperativa tem crescido de uma forma constante. De 2014 até hoje, cada ano melhor do que o outro. No ano passado, nós crescemos bastante no ano de 2018. O ano de 2019 ainda foi melhor do que o ano de 2018. E esse crescimento é constante. É tanto que a gente tem uma satisfação de falar do crescimento dessa empresa que depois de 2014, que nós assumimos essa Copervap, ela houve um crescimento de faturamento mais de 100 milhões. E também houve um crescimento também de geração de caixa muito importante em torno da ordem de uns 33 milhões. Isso tem demonstrado que a gente tem feito um trabalho sério aproveitando as experiências dos nossos conselheiros, dos nossos gestores, dos funcionários. Então a gente faz uma gestão compartilhada aqui na cooperativa, que é muito importante. Você crescer o faturamento de uma empresa em 100 milhões e ao mesmo tempo você conseguir diminuir as despesas em torno de 1%, isso dá viabilidade ao seu negócio. Então, mais uma vez, a avaliação que nós fazemos nesse ano de 2019 é muito positiva, graças a Deus. Embora fala de um Brasil bastante apertado, as empresas bastante apertadas, mas nós temos demonstrado para as instituições financeiras que vale a pena investir nessa empresa, que essa empresa é gerida com responsabilidade, tem sido feita gestão aqui no processo. Então só temos que dizer e temos que agradecer todos os nossos colaboradores, todos os nossos funcionários, nossos conselheiros, todas as pessoas de uma forma ou de outra que estiveram ao nosso lado. Agradecer a imprensa de uma forma geral que teve durante esse ano ao nosso lado foi muito bom e a gente sabe da importância dessa empresa para Paracatu e região. Bom dia, você falou da questão econômica, todos nós acompanhamos, em 2019 o cenário econômico do Brasil está começando a dar sinais de melhor, mas o mercado do leite, como você avaliou, foi positivo em 2019. Teve uma parcela de contribuição muito grande, então, no cenário econômico. Quando a gente avalia o leite em relação a 2018, embora houve um crescimento na produção brasileira em torno de 5%, mas teve várias variáveis no mercado que nos possibilitou o crescimento. Quando você pega o preço litro pago 2019 com 2018, na nossa empresa, 2019 foi melhor em torno de 8 centavos litro, média. Então, isso tem um valor muito significativo pelo volume que a gente capta. Então, teve isso e foi um ponto muito importante e a gente sabe que em 2019 o produtor de leite foi mais valorizado. Houve ajuda muito no crescimento da nossa cooperativa. Você tem uma base, João, que a nossa empresa hoje está com mais de 300 mil litros de leite por dia. Nós estamos com em torno de 324 mil litros por dia, que é muito leite. E o que é tão importante, que nesses 324 mil litros de leite, 85% desse leite vem de pequenas propriedades. O nosso foco hoje é atender, sobretudo, um mercado de pequeno produtor. Esse seria o lado muito importante do cooperativismo. O cooperativismo, na verdade, nasceu para atender essa gama de pessoas que ficavam fora do mercado. Lá, logo após a Revolução Industrial, foi criado o cooperativismo para essas pessoas terem acesso ao mercado e, ao mesmo tempo, juntarem e ficarem fortes. Hoje, aqui nós temos um produtor de 50 litros, 70 litros, de 200 litros, que ficaram fortes por causa do cooperativismo. O cooperativismo é muito importante nesse sentido. Então, a gente cresceu muito, o preço do leite foi mais satisfatório em 2019 e, ao mesmo tempo, a gente quer dizer assim, da importância da nossa cooperativa para o mercado local, para o nosso Estado, para o governo federal, basta que nós pagamos, no ano passado, mais de 33 milhões. Nós tivemos um crescimento, mais um crescimento esse ano em torno de faturamento. Esperamos que nós vamos pagar de 33, de 34 a 37 milhões de impostos. Então, o cooperativismo faz uma gestão, é feito com gestão muito séria, bem trabalhada, é muito importante. Não há sonegação. Todo e qualquer produto que comprar nos nossos estabelecimentos, a gente dá essa contribuição para o nosso município, para o nosso Estado, para o governo federal. É muito importante mesmo o cooperativismo nesse sentido e tem crescido muito, sobretudo aqui no Noroeste. Odir, como você bem disse, a participação da Coopervap, até mesmo nas questões econômicas do nosso município, a Coopervap tem um destaque muito importante. E quando se fala em destaque da Coopervap, a Coopervap é entendida até como um patrimônio de Paracatu. As pessoas paracatuenses abraçam os produtos da Coopervap, que fazem sucesso também fora da nossa cidade, porque até são premiados. E nas questões de premiações, a gente pode observar que os produtos da Coopervap foram novamente premiados. Inclusive, está aqui a manteiga Paracatu, novamente premiada. E a que se atribui, Valdir, essas premiações, esse reconhecimento dos produtos da Coopervap? Isso é uma demonstração, um trabalho feito com muita seriedade, aproveitar o momento e agradecer e parabenizar a nossa equipe de laticínio. Hoje isso deve um grande respeito que nós temos nos nossos produtos, sobretudo no mercado de Brasília. Nosso produto do mercado de Brasília é muito respeitado, tem um valor agregado diferenciado. E todo ano, graças a Deus, a gente chega que a gente concorre nesse concurso nacional e todo ano a gente vem com o prêmio. Esse ano o prêmio de destaque foi a nossa manteiga Paracatu. É a manteiga campeã, a melhor manteiga do Brasil. Então isso para nós aqui é um motivo para Paracatu e também para a Coopervap é motivo de muita alegria e de muita satisfação de, mais uma vez, estar demonstrando a seriedade do nosso trabalho, o produto de qualidade que nós colocamos no mercado. Mas eu queria aproveitar, sobretudo, agradecer de coração toda a população de Paracatu que tem um carinho imenso com a Coopervap. E vejo todos quando compra, Paracatuense que compra no nosso estabelecimento e, sobretudo, ele está ajudando a gente a segurar um pequeno produtor lá no campo que a nossa grande vontade é de continuar com essa política social, digamos. Hoje nós temos um papel social até, que nós seguramos hoje mais de 1.500 famílias nas propriedades hoje com a nossa captação de leite. Então isso tem um efeito social muito importante. Então quando as pessoas compram no nosso estabelecimento, de um faz negócio com a gente, na verdade está ajudando a gente a continuar dando vida e dando, sobretudo, condições dessas pessoas permanecerem lá na zona rural. E quando você fala em as pessoas consumirem os produtos e valorizarem não só a Coopervap, como também o produtor rural do nosso município, isso é muito importante. E por falar em produtor rural, nos cooperados, de que forma que vocês trabalharam, de que forma que se avalia o trabalho, a participação e a valorização desse cooperado no ano 2019, as propostas feitas pela Coopervap? Muito positivo e graças a Deus. Primeiramente nós queremos agradecer aí a fidelidade desse cooperado com a nossa cooperativa. E demonstração que nós fazemos um trabalho sério, que parte desse resultado que nós obtivemos durante o ano de 2019, nós vamos devolver para os nossos cooperados de leite. Aquele cooperado de leite que teve durante o ano todo, fiel aqui, entregando seu produto, e a gente sabe das dificuldades que tem o produtor de leite, se tem uma atividade que ao mesmo tempo, ela tem uma importância muito importante para segurar as pessoas no campo, mas a desafiadora é o produtor de leite. Nós, sabendo dessas dificuldades, nós estamos devolvendo para esse cooperado bem mais de 3 milhões em forma de fidelidade, que nós chamamos aí a habilidade de 13º. Então, dando, mais uma vez, condições para que esse nosso cooperado possa continuar fiel à nossa cooperativa. Esse aqui é o lado bonito do cooperativismo. Então, seria, de uma certa forma, dar uma batizada no capitalismo. A gente sabe que o capitalismo é o sistema que melhor adaptou o homem, mas tem um lado bastante selvagem, né? E nessa hora que a gente pega parte do resultado e distribui para os nossos cooperados, nós estamos, ao mesmo tempo, valorizando o nosso cooperado e, ao mesmo tempo, mostrando esse lado que é importante do cooperativismo, que é, na verdade, reconhecer quem está do outro lado. E nós sabemos que quem está do outro lado é o nosso cooperado, o nosso cooperado de leite, que hoje cresce sem parar, né? Você vê que nós temos um crescimento muito grande e nós devemos esse crescimento muito aos nossos cooperados, aos nossos clientes, mas nós queremos dizer que a gente vê esse cooperado como o agente principal do crescimento desse negócio aqui, que o negócio é dele também. Com certeza. Como a gente fala, a Copervap tem um destaque, tem um papel muito importante, um papel econômico, um papel social, é um patrimônio da nossa cidade, do nosso município, é um patrimônio da região e de Minas Gerais. Então, se a gente fosse tratar de todos os assuntos, a gente precisaria de muito mais tempo, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é limitado. Valdir, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que também é muito importante, com relação a 2020. O que vocês esperam? Quais são as expectativas para 2020? Bom, eu acho que não só a nossa empresa, mas as empresas em geral do Brasil está com muito otimismo para o ano de 2020. Primeiro que as taxas de juros para investimento despencaram. Nós saímos de uma taxa de juros de 9,5% e hoje nós já temos oferta de dinheiro a 4,5%. Então, isso traz para a gente muita esperança. Depois, a gente tem uma esperança muito grande que há uma mudança política na trajetória nossa, uma trajetória que, na verdade, reflete diretamente em todas as empresas. Isso vem trazendo tanto uma segurança econômica como uma segurança jurídica, que é muito importante. E, digamos, uma profissionalização da política. A demonstração desse governo federal é nítida, trazendo profissionais para dentro dos ministérios, que é uma coisa que a gente quase não acontecia. E com essa profissionalização do ministério, parece que essa política estende também para os estados, tende a estender também para os municípios. O que nós precisamos muito é desse auxílio político também. Não temos como, por mais que a gente fala mal e critique os nossos políticos, mas não tem jeito, não tem jeito, outro caminho de não fazer uma gestão ao mesmo tempo do seu negócio, mas sem também ter a presença da política dentro do nosso negócio. Então, eu vejo que essa mudança política que está proporcionando o nosso país é muito importante. A nossa esperança para o 2020 é muito importante. Agora, nós vemos aí uma valorização do preço da carne, que tem diminuído, e muita gente está batendo nas vacas mais velhas, as vacas gordas e tal, também vai ter, a gente acredita que vai ter uma menor oferta de leite. Não tem outro caminho para você ter preço se não for da oferta e da procura. Então, isso traz também um fato positivo. Nós sabemos que a desvalorização do real dificulta a entrada de leite aqui dentro do nosso mercado. E a gente vê que nesse ano de 2019, apesar da produção brasileira ter crescido em torno de 5%, mas a desvalorização do real dificultou a entrada de leite externo e foi muito importante para a produção de leite. Então, a gente enxerga o 2020 com mais entusiasmo. A gente acha que vai ser um ano muito importante para a cadeia leite, para os outros segmentos. Quando você fala de taxa de juros, é muito importante você saber que hoje nós temos uma taxa de juros de 4,5% vai desonerar muitas empresas, porque raramente uma empresa não deixa de precisar das estruturas financeiras para fomentar o seu negócio. Então, é uma das principais esperanças para o ano de 2020. Está certo. Valdir, a gente agradece você por abrir as portas aqui da Copervap, receber a equipe da TV Minas Brasil nessa sala de entrevistas. A sua pessoa, a gente cumprimenta e abraça todos os colaboradores da Copervap, a gente entende a participação deles também é fundamental. E desejamos sucesso, mais sucesso ainda para vocês em 2020. Nós que agradecemos muito a TV Minas Brasil, mais uma vez aqui, sendo essa grande parceira, queremos também agradecer todas as pessoas que de uma forma ou de outra estiveram aqui durante esse ano de 2019, ao nosso lado. Queremos também aproveitar a oportunidade e desejar um Feliz Natal a todas as famílias paracatuenses e da região. Desejar um próspero ano novo, um ano que todas as pessoas possam abraçar a causa mudança do nosso país. Que todos possam ser, nesse ano de 2020, agente de facilitador da vida do próximo, que a vida só tem sentido se facilitar a vida do outro e que nós possamos ter um Brasil em crescimento e esse crescimento chegue para todos. Ok. E assim seramos mais uma sala de entrevistas itinerante. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.